O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando Sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde. Sempre levando para vocês informações sobre a área médica em todos os seus aspectos. No odontológico, no psicológico, no físico, na ortopedia, na pneumologia. Enfim, aquilo que a gente tem de mais novidades a gente traz para vocês. Esse mês de outubro comemoramos no Brasil os eventos que estimulam cada vez mais todos nós, principalmente as mulheres, a lutarem contra este terrível inimigo que é o câncer de mama. E foi dado a esse mês, então, o outubro rosa. Rosa é a cor feminina. Então, é o mês da luta contra o câncer de mama. E são realizados eventos em todos os lados do Brasil. Todos os que podem colaborar. E na área hospitalar, nas escolas. Enfim, em todos os centros sociais, nos clubes de lazer, nos clubes sociais também se faz isso. E nós trouxemos aqui hoje duas pessoas que estimulam essa luta e que dignificam muito o trabalho da mulher friburguense através da AMA, que é a Associação da Mulher Mastectomizada. E nós já trouxemos aqui mais de uma vez, tanto a Aldaléia, que está aqui à minha esquerda, quanto a Maria Helena. A Maria Helena é a presidente da AMA atual e a Aldaléia é uma espécie de vice-presidente e também é a mulher que cuida das finanças, né Aldaléia? E cuida muito bem, graças a Deus. Eu vou conversar um pouquinho com a Maria Helena a respeito do outubro rosa. E o que a gente espera desse mês aqui na nossa cidade. Maria Helena, boa noite, amiga. Boa noite, obrigada pelo convite, a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. É muito importante a gente estar aí no outubro rosa e poder divulgar. Com certeza. Nós vamos ter esses eventos, Maria Helena, até o final do mês. Certo. Quais são os eventos que você lembra assim? Porque são vários que nós temos aí pela frente. Nós temos aquela espécie de marcha, passeata aí na cidade. Temos, temos. Quando que vai ser? Olha, nós ainda temos pela frente, né? Esse ano nós vamos a distritos e bairros mais distantes, como Amparo. Nós no dia 15 estaremos no Amparo, numa ação social. Nós iremos a Conselheiro duas vezes, duas ações em Conselheiro. E vamos também no Bela Vista, que é um bairro mais distante. E nós estaremos lá no domingo agora, que é num lugar chamado Gato Pescador. Vai ter uma ação social, onde a Amparo vai estar lá levando conscientização para aquelas pessoas do local e para quem for lá também. Então, a gente está com esses eventos para fazer. Temos algumas palestras em escolas, em igrejas. São pessoas que nos chamam para falar da orientação e da prevenção. Então, a gente está lá fazendo isso. E temos também, no dia 22, nós iniciamos o Outubro Rosa, no dia 1º, com uma gincana com a Ascofe. Ascofe é a Associação de Corredores de Nova Friburgo. Então, tivemos parceria com eles. Eles vão terminar essa gincana no dia 22, no Paissandu. Onde eles vão correr, porque eles são corredores profissionais. E a gente vai caminhar, vai estar junto e vai ter a premiação da gincana. Então, a gente vai estar junto com eles. Tem a arrecadação de alimentos. É um evento que a gente vai participar, público, aberto ao público. E no dia 28, a gente acaba com a nossa caminhada, que é o que todo mundo espera. Muitos eventos, né? Muitos eventos. Eu não sei se foi no último evento do Outubro Rosa, no ano passado, que vocês foram até Lumiar ou não? Fomos. Foi no ano retrasado. Fizeram uma caminhada bonita lá. É, nós estivemos em Lumiar e São Pedro. Nós dividimos a equipe entre São Pedro e Lumiar. E levamos conhecimento. E muitas pessoas nos procuraram. Pessoas que não fazem o autoexame há muito tempo. Não tem ido ao médico pela distância. E a gente teve com essas pessoas lá e conscientizando um pouco. Então, foi muito bom. É prazeroso a gente levar conhecimento a lugares que têm mais dificuldades, né? Então, é muito bom. Interessante nisso, né? Isso é muito importante. Como é que você vê a recepção das pessoas e na participação deles, nas comemorações e principalmente das mulheres? Você acha que a mulher hoje, principalmente na nossa cidade, né? Existe uma consciência feminina dessa doença terrível que é preciso vigiar, estar atento? Temos. As mulheres estão mais conscientes, procuram mais. Mas ainda tem aquela que é resistente, né? Que vê um caroço e não toma conhecimento dele. Quando vê já está grande. Hoje, inclusive, eu atendi uma pessoa assim. Ela estava há muito tempo com esse caroço agora, que ela resolveu se cuidar. Então, quer dizer, a pessoa não teve um diagnóstico precoce, que é o importante para a cura. Ainda existem pessoas assim. Mas a maioria está mais ligada, procura mais, está se prevenindo mais. Pessoas jovens vão lá na AMA fazer, nesse mês, né? Vão fazer trabalhos para a escola sobre a prevenção. Então, está sendo uma coisa assim, mais divulgada e as pessoas estão se interessando mais. Isso ocorre também, né, Aldalé? Isso que a Maria Helena contou ocorre com as mulheres, ocorre com os homens também. Eu, hoje, atendi uma senhora que já é minha paciente, quase que amiga, mais do que paciente de muitos anos. E ela estava... Quando eu perguntei, né, pela família, e a família, como vai? Seu marido já não vejo e tal. Ela disse, ah, doutor, eu ia até lhe contar. O meu marido, ele sempre foi daquele tipo que não tenho nada, não vou fazer nada. Como tem muitas mulheres, né? Tem, tem. Não ligam para isso. E ela me disse que ele começou a ter uma dificuldade enorme para urinar, mas não falava com ela. E ela perguntou a ele, o que está acontecendo que você vai muitas vezes ao banheiro? Você foi agora há pouco, de noite, me acorda, você acorda, o que está havendo? Aí ele, então, preocupado, né, muito sem graça, falou, ah, eu para urinar, eu estou levando um tempo enorme. Uma que tem que fazer uma força. Mas você não vai ao médico, por que que não vai? Ela pegou, marcou uma consulta com um urologista e ele teve que ir, porque ele foi pela dor, não foi pela inteligência. Ele foi pela dor, pela dificuldade, né, Odalem? Então, ela me disse que o urologista fez o toque retal e disse, ah, sua próstata está muito grande, está cheia de caroços, dá para sentir. Você precisa fazer uma ultrassonografia, vamos precisar fazer um exame de sangue, que é a dosagem do PSA, o CEA, né, também. E vou lhe pedir uma biópsia, isso já tem uns meses, dois, três meses, por aí. Foi feito e o diagnóstico foi de câncer. Aí, o doutor disse, o problema agora é saber se o seu câncer ainda está na próstata, que é uma coisa, ou se já saiu, que é outra, que aí já é uma doença do corpo. Generalizado. É, aí pediu para ele um exame especializado, né, que é uma cintilografia dos ossos, porque o câncer de próstata, ele tem, o da mama também, uma afinidade grande pelos ossos. E não é que ele já estava com implante do câncer nos ossos da bacia? Aí, olha o desespero, esse homem tinha plano de saúde? Tem. Podia ter usado, nunca fez, só fez levado pela dor. Quantas mulheres, né, como você estava falando, né, se demoram, não procuram ajuda, né? E tem também, o que eu ouvi o relato hoje, é que a pessoa trabalha fora. Eu trabalho, é difícil sair de uma confecção para ir um médico, então eu fui deixando, como eu não sentia nada, quando chegou a ver, já era uma coisa maior. Por isso também a pessoa não procura, até por falta de tempo mesmo, ou como não dói, infelizmente o câncer de mama não dói. Então ele é indolor, a pessoa, não, ele já tem um caroço, mas ele não me atrapalha, deixa ele aí. E não é assim. Não é assim, é como pressão alta, é como diabetes. Exatamente. Não é a pessoa, o diabetes é uma doença silenciosa, a pressão alta também, vai comendo a pessoa pela beirada, né? Um dia que dá uma dor no peito, uma dor de cabeça violenta, o sujeito vai num pronto-socorro, você tem uma pressão alta há muito tempo? Não, não tem não. Não tem como estar aqui, você está com 19 por 12. Pois é. Aí, ué, mas eu tenho, tenho, já deve ter há muito tempo, né? A mesma coisa. Um fato que a gente comenta muito é que, Aldalé, aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos tumores malignos, né? Da mama, a mulher é que descobre, primeiro, geralmente, com a palpação, ela sente uma diferença, ou às vezes vai passar uma loção na mama, um creme, qualquer coisa. Mas, geralmente, quando a própria mulher descobre, esse nódulo já tem mais de 2 centímetros de tamanho. O que é considerado extremamente perigoso, porque já é uma doença que pode já estar fora da mama, né? Então, a gente sabe que o tratamento e a cura são tão grandes quando você descobre no início, né? Por isso a importância do autoexame. Por isso a gente fala muito no autoexame. Porque o autoexame, a gente costuma falar isso, porque o autoexame sozinho, ele não adianta de nada. Ajuda. Porque não adianta a pessoa fazer o autoexame e nunca mais voltar no médico. Como essa senhora. Exatamente, ela tem que fazer o autoexame entre uma consulta e outra que ela vai ao médico. Então, ele tem eficácia por isso. A pessoa foi um ano, fez a mamografia, não teve nada, vai ficar o ano todo fazendo o autoexame. Se qualquer coisa que ela tem, ela vai voltar ao médico. E quando chegar, fizer um ano, ela vai fazer a mamografia de novo. Porque a mamografia ainda pega lesões muito pequenas. Muito pequenas. Que não são sensíveis ao toque. E que dão uma margem grande de cura. Com certeza. Pegando no início. É. É diferente você, por exemplo, o tratamento de uma lesão na mama, que você pega, é uma micro calcificação, que você faz apenas a retirada daquele pedacinho. Não tira a mama toda, como antigamente. Não tira nenhuma parte grande. Você faz uma ressecção daquela área e muitas vezes o patologista diz, ó, a lesão saiu toda. Não ficou nada lá. É. Então, isso é muito importante. A gente aqui em Friburgo, você tem ideia? Vocês da ama talvez tenham, né? Porque a gente não tem assim uma outra fonte de informação. Você tem uma ideia de quantas mulheres com câncer já tivemos ou frequentam a ama que tiveram câncer ou que estão tratando? Olha, a gente não tem uma estatística assim de quantas existem, né? A gente tem lá nossos cadastros, nossas coisas e a gente não tem um número exato. A gente estima que desde o início, que a gente começou até hoje, a gente deve ter atendido de 800 a mil mulheres, mais ou menos. Que atendiam. Dezessete anos pra cá. Pra cá. A gente não tem assim um atendimento assim de quantas a gente atende. Nós hoje temos um atendimento de aproximadamente 80 atendimentos mês. Porra. Não é que sejam 80 pessoas novas. São pessoas que frequentam sistematicamente. Vão duas vezes ao psicólogo por semana, ele vai duas vezes ao fisioterapeuta, ele vai buscar cesta básica todo mês. Então, isso faz o movimento ter mais ou menos 70, 80 atendimentos mês. E fora as pessoas que vão realmente novas que chegam. Que antigamente a gente atendia, quando a gente começou, a gente atendia uma pessoa por mês, duas e a gente achava que era imenso. Hoje não. Hoje a pessoa bate na porta, toda hora a gente tá atendendo pessoas que estão com câncer. Então, tá crescendo muito e a gente tem que estar bem atento a isso. É. Você tem ideia? Eu não tenho assim como você talvez não tenha. Mas muitas pessoas que frequentavam a AMA em tratamento, muitas dessas pessoas já faleceram, né? Já. Já. Tem, a gente tem lá um cadastro das pessoas que faleceram. E é um momento bem difícil pra gente. Faz parte da vida. Faz, mas faz parte. É. A gente às vezes fica triste porque morreu alguém, vai dar aquela baixa, fica assim. Mas aí chega o outro já pedindo ajuda, a gente... Anima, né? Já anima que o outro tá precisando. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com a Aldaléia e com a Maria Helena, que são da direção da AMA, que é uma instituição que procura ajudar a mulher com câncer de mama em todos os sentidos. Nós vamos continuar conversando com elas a respeito desse mês, Outubro Rosa. E temos ainda dois blocos pra falar. Agora, antes da gente encerrar este bloco, eu queria chamar a atenção de vocês pra um anúncio, um comercial que temos, mostrando como se pode melhorar demais o sorriso das pessoas. Você conhece Skin Concept? Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Paulo Pano. O objetivo é uma mudança radical do seu sorriso, um pouco desgaste dos dentes. São lentes de contato que a gente cola em todos os seus dentes, trazendo uma harmonia da estética branca com a estética rosa, dos dentes com a gengiva, harmonizando com o seu formato de rosto e suas linhas faciais. Quer conhecer essa técnica? Vem bater um papo com a gente. Vamos testar esse novo sorriso. Vamos discutir sobre estética. Vamos harmonizar os seus dentes com o seu rosto. Vem pra cá. O seu sonho, nós vamos tornar realidade. Na drogaria da praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com o farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Ah, e ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audio Serra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono. O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Meus amigos, estamos de volta para o segundo bloco do Muito Mais Saúde, falando sobre a AMA, que é a Associação da Mulher Mastectomizada, uma instituição friburguense que presta muita ajuda às mulheres portadoras de câncer de mama em todos os momentos do seu tratamento, enfim, de tudo. Agora nós vamos falar com a Aldaléia Monteiro Martins, que está aqui ao meu lado. A Aldaléia é a pessoa responsável pelas finanças. Ela faz o controle do dinheiro, da AMA, dos recebimentos, das ajudas. Ela ajuda pessoas. Aí nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque muita gente não sabe. O Instituto, o INSS, marca o tratamento, mas a pessoa tem que se virar. O seu tratamento vai ser em Teresópolis, vai ser em Petrópolis, vai ser no Rio. E a pessoa, muitas vezes, não tem aquela importância, nem um tostão, para ir, para fazer essa viagem, para comprar uma merenda, para botar uma roupinha. Depois do tratamento, aquelas que fazem certas quimioterapias, que fazem com que todos os cabelos caiam, e essa pessoa não tem como se disfarçar, não tem como manter a sua autoestima. Tudo isso é feito pela AMA. Baléia, fala um pouquinho, como é que a AMA se mantém? A AMA se mantém através de sócios, contribuintes. Nós temos um bazar permanente ali na Eugênio Tuller, e rifas, almoço, chá, bazar. Nós temos um grupo que faz artesanato, então, uma vez por ano, a gente faz um feirama, que é uma feira grande, que tudo que é costurado, tudo que é feito durante o ano no artesanato, a gente reúne num dia só, para a gente vender isso tudo. E durante o ano, são os nossos sócios contribuintes, que ajudam lá na AMA. Quantos sócios, você tem ideia, hoje a AMA tem? Nós temos mais ou menos 360, 380 sócios. Sócios. Hoje chega a 400. Mas é perto de 400. Mas é perto de 400. E o mínimo hoje de contribuição é de 10 reais. Até então era 5, e esse ano nós resolvemos passar para 10 reais, porque nós temos uma procura muito grande. De ajuda, não é? De ajuda, aham. E tem assim, né, as pessoas que às vezes não querem ser sócios, faz alguma doação de um valor, doa roupas para a gente vender no nosso bazar. Então, a gente sobrevive disso. Vocês conseguiram, com muito esforço, uma sede própria, né? A nossa sede própria, graças a Deus. Foi um esforço gigantesco para comprar. Foi um esforço, almoço, chá, tudo ali. E guardadinho, dinheiro. Guardadinho ali, certinho, para a gente poder comprar a nossa sede. Vocês vejam que esforço, né? Uma instituição tão pequenina nesse mundo gigantesco, né? Que é o Brasil, por exemplo. A gente vê roubos na televisão, políticos corruptos de monte, ou empresas públicas sendo sequestradas pelos corruptos, né? Eles não sequestram a empresa que tem dono, porque o dono não deixa. Então, o ideal seria que todas as empresas tivessem dono, né? Porque aí o dono não ia deixar, não. Vai roubar da sua mãe aqui, não. Mas vejam, isso é uma coisa incrível. Olha, eu admiro demais. Vocês vejam, essa gente da AMA, Maria Helena, Aldaléia e outras pessoas, né? Que não estão aqui, com muito esforço, juntando o seu dinheirinho, conseguiram comprar uma sede própria que fica, como é o nome daquela rua? É Rua Mato Grosso, número 20. Essa rua fica em frente ao portão do Country Club, ali do Parque São Clemente. É aquela rua sem saída do outro lado. Do lado, na entrada da rua, tem aquela Assembleia de Deus, que é enorme, um prédio bonito, né? Que tem sempre ali uma data de quantos anos já tem? De quantos anos, aham. Agora, acho que eram 70 anos, ou é mais. Acho que já está em 71, 72. Então, quer dizer, para quem não sabe onde é a rua Mato Grosso, pensa assim, você tem a entrada do Parque São Clemente, onde fica o Country Club, do lado oposto, tem uma rua que não tem saída lá em cima, naquela rua é a AMA. Da esquina da rua dá para ver. Dá para ver a AMA, um prédio rosa. Isso, e vocês botaram o nome, né? AMA, tem lá a placa da AMA. Tem um lacinho, né? Isso. Que significa o câncer de mama. Aí, chegando lá, sempre na parte da tarde, nós estamos lá, de 13 às 18 horas, de segunda às 18. Às 13 às 18. Quer dizer, uma às 6 da tarde. Às 6 da tarde. Que tipo de auxílio, Odalé, vocês prestam lá às pessoas? Lá nós auxiliamos as pessoas, assim, a pessoa chega lá, ela vai conversar com a gente, passa por uma assistente social, aí a assistente social vai nos falar o que essa pessoa precisa. Porque tem pessoas que precisam de fazer o tratamento fora da cidade, porque aqui na cidade nós não temos esse tratamento. Então, a gente auxilia na passagem, na hospedagem, até mesmo na alimentação. Porque o SUS até paga essas pessoas, mas depois que a pessoa faz tudo o tratamento. Então, tem pessoas que não fazem o tratamento por não ter como se manter fora da cidade. Então, vai lá, passa por uma assistente social, a gente organiza, às vezes a gente até agenda a hospedagem dessa pessoa em Petrópolis ou Teresópolis, onde for o tratamento no Rio. A gente dá o dinheiro da passagem, da alimentação e para hospedagem. E quando faz a radioterapia, precisa ficar um mês direto lá e às vezes até um pouco mais. Então, esse dinheiro é todo... Essa pessoa, nós lá da AMA, a gente repassa esse dinheiro para a pessoa, ela vai, faz o tratamento e depois, quando o SUS paga essa pessoa, que demora um pouquinho, eles reembolsam a noite novamente. É, a gente vê isso que é uma contradição do SUS, né? Veja você, o SUS sabe que a pessoa tem que fazer o tratamento. Já foi informado que dia que vai ser o tratamento, porque ele é que informa a pessoa. Ele informa. Ele diz, se você tem dinheiro para ir ou não, não é meu problema, é seu. É seu. Isso é uma coisa tão deprimente, né, Maria Helena? É, Friburgo é uma das poucas cidades que trabalha assim. Tem cidades até menor do que a gente, como Bom Jardim. São cidades que pagam a hospedagem, o paciente não sabe nem como ato é. Manda, a própria prefeitura paga. Nós não, nós não trabalhamos por empenho. Ah, vocês trabalham como? É dessa maneira. O SUS manda a pessoa e a pessoa tem que se virar. Tem que se virar. Já outros lugares, não. Então, quando as pessoas não têm o dinheiro, essas pessoas nos procuram. E lá em Petrópolis, eles resolvem, agora já indicam para a pessoa procurar, ama, eu não tenho dinheiro para vir. Vai lá, procura, ama, vai lá conversar. E eles ajudam. E aqui em Friburgo, como a gente ainda não tem um hospital de câncer em funcionamento, se Deus quiser, teremos em breve, porque os nossos colegas daqui, do ponto de vista cirúrgico, nós fazemos qualquer cirurgia, a maioria delas de mama e outros órgãos, de uma forma normal. Mas como não temos a infraestrutura, as mulheres normalmente, no caso da mama, elas são dirigidas para Petrópolis e Teresópolis. Teresópolis. Teresópolis é a parte cirúrgica. A parte cirúrgica. E a parte de radioterapia em Petrópolis. É, você vê, nós podíamos fazer toda a cirurgia que era menos um sofrimento, né? E menos uma despesa de viagem, de tudo. De viagem, de tudo. E é muito cansativo também, né? É muito, muito. E quem sabe, em breve, poderemos fazer a radioterapia, se você tiver um centro de radioterapia, que não é uma coisa... É caro, mas não é tão difícil. Você precisa de uma sala apropriada, enfim. Mas você, em média, quantas pessoas, Aldalé, vocês ajudam por mês, assim, para ajudar na viagem, na estadia? Em média, né? Não precisa ser exato. Em média, assim, exato. Tem mês que tem mais pessoas, tem mês que tem menos. Esse mês, por exemplo, nós estamos, assim, ajudando financeiramente para hospedar, nós estamos com mais oito pessoas. Elas vão, então, a petróleo... Quem vai fazer químio, não tem essa... Não tem que ficar tanto, né? Não tem que ficar, porque a químio vai de manhã e volta à tarde. E volta. E não é todo dia. Não. Tem... Depende dos exames de sangue, dessas coisas todas para ver. Porque muitas vezes a pessoa fica com plaquetas tão baixas e com os glóbulos brancos tão baixos, que não pode fazer. Tem que esperar melhorar. Mas na radioterapia é direto, né? É direto. A radioterapia é feita todos os dias. De segunda a sexta, a pessoa fica lá. No final de semana, a pessoa vem embora. Na segunda, retorna novamente. E na cirurgia? A cirurgia, a pessoa fica no hospital lá em Teresópolis. Fica lá no hospital lá em Teresópolis. Mas aí é por conta do SUS de lá? Como é que é isso? Por conta do SUS aqui, né? Que indica, que marca tudinho. A pessoa só pode ir para Teresópolis quando o SUS daqui agendar. E aí o SUS daqui, ou seja, o município de Friburgo é que paga... É que paga lá em Teresópolis. Para eles o que eles fizeram. A cirurgia, o que eles fizeram. Agora a radioterapia, não é que a pessoa precisa fazer que é um tratamento de um mês, um mês e pouquinho, que geralmente o mínimo são 28 sessões. Quer dizer, é um mês que tem feriado, às vezes a máquina queima, então demora 32, 36, vai ser até 40 dias a pessoa fica lá em Petrópolis. e é onde a AMA banca todo esse tratamento da pessoa. A média... Hospedagem e alimentação. A Baleia, a média diária de hospedagem e alimentação, que é sempre em Petrópolis, né? Aham. Qual é o custo de uma pessoa lá? Porque você já tem um lugar lá que recebe as pessoas, né? É, lá tem vários lugares, né? Tem a PPO, tem algumas pousadas ali perto, próximo, né? De famílias que recebem. É, de famílias e mesmo até pessoas que já montaram aquela estrutura para atender essas pessoas. Qual é a média, assim, um dia nessa pousada, a média? Com almoço, janta, banho, cama? Dá uma base de 100, 130, até 150 reais por dia. Hospedagem, alimentação e o acompanhante. Que, assim, na maioria dos casos, a pessoa tem que ter um acompanhante. Então, dá uma base, assim, de... Naquelas pousadas mais simples, dá uma base de 100, 100 e poucos reais. Isso para a pessoa e para o acompanhante. E para o acompanhante. Então, são 200. Não, não, dá... É esse o valor para os dois. Então, é uma coisa muito módica, ajuda muito, né? É, ajuda, ajuda bastante. Então, dependendo dos dias que a pessoa ficar lá, tem pessoas que dá 2, 800, 3 mil, 3 mil e poucos reais por mês. Por mês. Né? Porque, geralmente, o tratamento é de segunda a sexta. Aí, a pessoa tem que ir com o acompanhante, fica lá, tem direito a tudo isso. Perfeito. E o transporte dessas pessoas, elas vão de ônibus ou vão de carro da família, né? Não, algumas. Geralmente, a pessoa, para fazer radioterapia, sai uma van daqui toda segunda-feira de manhã. Leva essas pessoas, deixa lá e na sexta acompanham novamente. Eles ficam sábado e domingo com a família aqui. Sábado e domingo, eles ficam com a família. Olha, pouquíssimas pessoas têm carro e têm condições de ir na condição própria. A maioria das pessoas vão na van. Perfeito. Muito importante. Agora, essa outra coisa que eu sei que a Amada que faz, e vocês já trouxeram até alguns exemplares, Marilena, que ajudassem com perucas, por exemplo. Porque quem faz a químio perde muito, dependendo do tipo de químio, né? Perde, a cabeça fica lisinha, né? E a pessoa fica, assim, muito sofrida com aquilo. É, muito debilitada. Lá nós temos um banco de perucas, né? Nós temos lenços, nós temos gorrinhos. Então, a pessoa que está passando pela quimioterapia, ela vai lá e ver qual peruca vai se adaptar melhor para ela, se ela quer o lenço, se ela quer um chapeuzinho. Então, lá na Amada, nós temos tudo isso. Quando faz a mastectomia total, nós temos sutiã, temos a prótese. Aí a pessoa vai lá, já sai de lá outra. Sai bem mais animada. Sai com a alma mais leve, né? Mais leve, bem mais leve. Eu me lembro de uma vez que nós fizemos um programa com vocês aqui, Marilena. Não lembro quando foi. Foi num outubro desses. Em que uma senhora que veio aqui fez um depoimento e ela dizendo que no dia que ela ganhou, escolheu a peruca que vocês mostraram, que se adaptou bem ao rosto dela, o tipo, né? Físico. Que ela saiu dali na rua e assim, poxa, agora ela se sentiu um ser humano, né? É, é. Que ninguém reparava nela. Ela passava e não ficava nem olhando. Imagina, né? É. Mas é isso, esse trabalho de vocês é incrível. Quantos anos existe a AMA Aldalena? O AMA existe 17 anos. Foi fundada em abril, 11 de abril de 2000. 17 anos. Esse ano veio 17 anos. Que bonito, né? Um belíssimo trabalho. Quem que fundou a AMA, Maria Helena? O grupo que fundou? Foi uma pessoa? Foram várias? Você lembra? Foram um grupo, né? O grupo, ele foi a mentora do projeto, é a Rosângela Coelho Gomes, né? Que foi a mentora do projeto, que idealizou com o doutor José Luiz, né? E chamaram, foram para a televisão, convocaram pessoas que tiveram passado pelo câncer de mama para se juntar em um determinado dia. E eu fui na vez que vi, que me interessei em saber o que era, que dali saiu, naquele dia já saiu a AMA. Já saiu presidente, vice-presidente, tesoureiro, já resolveram e foi fundada naquele dia. Mas foi ideia dela, da Rosângela Coelho Gomes. É, que ideia, assim, ideia genial, né? E ideia abençoada, né? É, com certeza. Com 17 anos de ajuda. Você, a Marilena, falou que nesse tempo todo, quantas pessoas, nesses 17 anos, são mais de quantos atendimentos que você falou? Olha, aproximadamente umas 800 pessoas que a gente atendeu. Puxa, dá uma média aí de quase 70, 60 pessoas por ano. Por ano, aham. Isso, no início não tinha quase ninguém, depois, e muita gente tem o câncer de mama e ainda não se ligou de procurar a AMA, né? São pessoas que, às vezes, têm lá o seu plano de saúde, o plano paga, né? E não procuram, o que é uma pena, porque se procurassem, ajudavam, né? Com certeza a gente ajuda. A nossa preferência é mais aquelas pessoas que não têm um plano de saúde. Que não têm aonde recorrer. Não têm aonde recorrer. Mas quem bate na nossa porta, geralmente a gente atende. Ajuda de alguma forma, de um jeito ou de outro. Tem algumas mulheres que ficam desempregadas nesse período, uma ajuda com uma cesta básica. A gente vê se ela precisa de uma medicação. A gente está ali pronto para ajudar com a medicação, uma cesta básica. O que a pessoa precisar nesse período do tratamento do câncer de mama, a AMA está de portas abertas. Dentro do possível, a gente ajuda. É importantíssimo esse trabalho de vocês, porque o câncer é uma doença curável, a maioria das vezes, quando ela é descoberta bem no início. No primeiro dia, vamos dizer assim, seria o ideal, né? Cada vez mais a medicina tem recursos. Agora eles estão trabalhando com uma espécie de caneta. Vamos dizer assim, o feiti de uma caneta. Que ela tem uma composição química que quando você encosta num tecido, se houver uma lesão ou uma célula cancerosa ali, ela acusa. Isso vai poupar um tempo, vai melhorar demais o tratamento cirúrgico, porque hoje o médico vai pela impressão, né? A radiografia, a mamografia, o exame, deu que aqui tem alguma coisa, mas é isso aqui, é aqui do lado. Enfim, hoje vai chegar um momento em que você, com esse aparelhinho, você encosta, aqui não tem. Aqui tem. Então você já resolve a coisa, ganha tempo. Não é que vai curar na hora, mas no início você consegue. Mas vai naquele local onde certinho está mais fácil. E vai tirar aquele tecido ruim. Meus amigos, nós estamos falando aqui com a Aldaleia e com a Maria Helena, da diretoria da AMA, Associação da Mulher Mastectomizada, comemorando o Outubro Rosa, que é o mês em que se trava a luta e que se estimula as mulheres a se cuidarem, porque o câncer de mama é uma doença curável no início. Se descoberta tardiamente, na maioria dos casos ela é fatal e a pessoa vai passar por grandes sofrimentos, assim como toda a sua família, né? Se é uma mulher jovem com filhos, vai deixar os filhos, vai deixar uma família desamparada. Então, observem-se, cuidem-se e em dúvida logo procurem o médico. Daqui a pouco nós retornamos. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com o farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Ah, e ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça, há 25 anos cuidando da sua saúde. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono. O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos aí voltando, meus amigos, para o terceiro bloco do Muito Mais Saúde, conversando com a Aldaleia e com a Maria Helena sobre a AMA. Que é a Associação da Mulher Mais Tecnomizada, uma entidade friburguense, sem fins lucrativos, que ajuda todos os que precisam, todas as mulheres que buscam ajuda lá recebem, dentro do possível. E vamos falar agora com a Maria Helena um pouco mais sobre os parceiros, sobre aqueles que apoiam a AMA. Você estava comentando comigo, a gente interrompeu, né? Não, nós realmente temos, os parceiros são bons, a gente tem muito o que agradecer a todo mundo que nos ajuda. Fazer a camisa, a gente vê que atrás da camisa tem vários parceiros. Nós, na caminhada, teremos outros parceiros que nos ajudam com água, com picolé, com até o próprio poder público, né? Que vai abrir a rua, se Deus quiser, para deixar a gente passar. Tem a Autran, que vai lá coordenar. Então, existe parceiros. Quer dizer, o município colabora também, né? Tem, nessa parte existe uma colaboração, né? A gente não pode reclamar. E nós temos parceiros hoje, entidades hoje feitas aqui, nós temos o Casca de Cebola, que hoje ele faz as perucas. Eles vão lá, recolhem os cabelos que a gente tem, e eles confeccionam perucas. Quem que confecciona para vocês? Tem uma associação chamada aqui, Casca de Cebola. Aqui de Friburgo? De Friburgo. Então, eles pegam os cabelos e eles fazem movimentos, onde eles pagam a alguém para fazer as perucas. Então, essas perucas não são dadas só para ama, são dadas para qualquer pessoa que esteja passando pelo câncer e precisa dessa peruca. Então, existe, a gente está em parceria com eles, nós somos polo de arrecadação de cabelo, quando a gente precisa, ele nos doa peruca, quando não tem no nosso banco, ele nos doa. E temos também o Catuaba, não sei se você já ouviu falar. O Catuaba é um tatuador. Ele hoje faz o quê? A mulher, quando faz a reconstrução, ela põe apenas o volume na mama. E ele faz a tatuagem da auréola e do mamilo da mulher. Fica muito bom. Ele fez um mutirão na segunda-feira, nós estivemos com ele, eu e a Leia, fomos lá conhecer. E realmente fica muito bonito. As mulheres saem de lá encantadas, porque não passam por uma terceira ou quarta cirurgia. Cirurgia só para reconstrução, né? Você até me deu uma ideia, Maria Helena, num dia, de repente, até no mês ainda de outubro, poderíamos convidar esse rapaz para fazer aqui, mostrar umas fotos dessas mamas. Ah, ele vai gostar. Porque as fotos a gente mostra sem problema. E ele pode vir também mostrar como ele ajuda essas pessoas. Eu sei até também, fugindo da parte do câncer de mama, que muitas pessoas que sofrem de vitíligo, que é aquela doença de pele, que a pessoa perde o pigmento, a pele fica totalmente branca, diferente, então tem manchas na mão, no rosto, no lábio, a melanina desaparece. E alguns tatuadores, com muita sensibilidade, conseguem fazer ali um pigmento quase igual, ou muito igual à pele do lado, e você olhando, você não percebe que aquela área ficou branca, branca, foi tatuada, entendeu? Seria interessante. Você tem como colocar esse senhor depois em contato comigo? Tem, eu vejo o... Se o senhor quiser, é só entrar na internet e ver catuaba tatuador. Ele fica em olharia, e é um trabalho muito bem feito. Eu vou pedir a Lili para ver se ela acha catuaba tatuador. Isso, e o casca de cebola. Casca de cebola que faz as... Que faz as pelunas. O nome é casca de cebola? Casca de cebola. Na internet também? Tem, casca de cebola. Eles arrecadam o cabelo e passam para alguém... Para alguém que faz. Eles não fazem o cabelo, eles só arrecadam. Arrecadam e passam para alguém que faz o cabelo. E esse é alguém, é daqui de Friburgo? Olha, eu não sei te dizer. Eu estive com ele hoje de manhã no programa da Luciana. Quem é esse que faz o cabelo? Não, que arrecada o cabelo, que é o casca de cebola. Ah, entendi. Isso arrecada. Depois a gente pode... O Lili também deve saber quem é, para tentar nos colocar. Porque ela ajuda aqui. É uma ideia boa, porque é um trabalho bom. E muitas pessoas que têm problemas, que fizeram uma cirurgia da mama e não tiveram possibilidade de fazer a reconstrução, retirar metade de um mamilo e botar na outra. Enfim, essas coisas poderiam se beneficiar da ajuda deste homem. Pode. Inclusive, ele mostra, ele tem fotos, que ele faz tipo flores na cicatriz. A mulher que quer, tem aquela cicatriz da cirurgia, ele faz, assim, tatuagem com florzinhas. Sabe, fica muito bonito. É um trabalho importante. É uma ideia, gente, que nós podemos plantar aqui para ela frutificar. Porque muita gente, você diz, ele já ajudou muita gente. Agora, quantas mulheres aqui em Furburgo... Não sabem. Não sabem, até na própria ama. Deve ter muita mulher que não tem o mamilo, não tem o bico, não tem a areola. Tem. E não tem coragem. Nem sabe que existe essa possibilidade. Nós, pessoas da ama, nós temos uma pessoa que fez. E ficou bom, ela ficou satisfeita. É indigna e sentiu. Ah, duas. Duas. Duas pessoas que já fizeram com ele. Foram lá e ele não cobra. Não cobrou dela. Câncer de mama. É, quando é a reconstrução de câncer, ele não cobra. Que alma boa tem essa pessoa. É. Então, eu acho que a gente poderia fazer isso. Fazer esse contato. Eles vão gostar de ser convidados. Que bom. Então, a Lili vai lembrar, né? Temos que lembrar de entrar em contato, né? Para trazê-lo aqui, né? Porque é um trabalho belíssimo. É muito bonito mesmo. Não é bonito? Agora, Maria Helena, o que que você, esse mês, você já nos falou? A ama tem algum projeto, assim, para o futuro, para o ano que vem, para os próximos anos? De alguma novidade que se possa oferecer? Ou você vê alguma novidade lá no SUS, por exemplo, para o tratamento do câncer de mama? Alguma melhoria que se possa prever? Olha, a gente ouve muita coisa, né? A gente está aí acompanhando, tipo, vacinas, tipo, verificação dos genes da pessoa. Então, a gente vê pessoas até como artistas, né? Retirando a mama porque fizeram exames e está propenso a ter câncer. Então, existem coisas que a gente acompanha, mas são coisas que ainda não chegaram para o SUS, não chegaram para a gente, mas a gente vai vendo. Demora, mas chega. É, são demoradas. Ela tanto destrói a célula cancerosa, como destrói a célula boa. E é uma briga, você não pode fazer químio direto, porque chega um momento que você mata a pessoa e a doença não morre. Aí o oncologista, não, vamos parar, para, para, vamos esperar. Ou seja, é um tratamento que, embora tenha a finalidade curativa, se você não tiver cuidado, ele pode ser altamente destrutivo. O próprio tratamento, né? Então, eles estão tentando encontrar o outro lado, ou seja, ao invés de você agredir o organismo, você reforçar o organismo. Então, eles estão tentando trabalhar com um tipo de tratamento chamado imunoterapia. Por exemplo, a vacina que você tomou contra a gripe, contra a febre amarela que eu tomei, que você tomou contra a paralisia infantil, ou enfim, essas vacinas, é uma forma de imunoterapia. Não te faz mal e te coloca em condições de se defender dessas agressões. Certo. Agora vamos ter a vacina do Zika, da AIDS, do HIV em breve, né? Parece que se vai ter uma vacina. E nós teríamos que trabalhar assim. Eles buscam, Dalia, trabalhar assim com o câncer. Ao invés de uma quimioterapia que agride, uma quimioterapia, ou invés de quimio, chamada imunoterapia. Imunoterapia. Que vai reforçar você para que você ataque o seu câncer. Para que você fique mais forte e você tenha condições de destruir o câncer, não é? E existem mil teorias para isso. Mas essa coisa que você falou é muito importante. Ou seja, hoje a gente tem esse tipo de tratamento. A medicina vai evoluindo de formas que o que é muito bom hoje, daqui a 10 anos, vira motivo de risadas. Se nós hoje olharmos o tempo que os barbeiros, chamados barbeiros, faziam sangria, acreditava-se que o sangue envenenado era a causa de uma doença. Então o indivíduo já estava mal, coitadinho, lutando contra uma febre, levava ele a um barbeiro, ele cortava lá uma veiazinha, sangrava um potezinho de metal. Ah, vamos, isso aí já ajuda. Pelo contrário, estavam matando a pessoa mais depressa. Estava pior. Hoje a gente acha isso, não é? No futuro, daqui a 40, 50 anos, eles vão olhar e vão dizer, na época, lá em 2018, eles tratavam a pessoa com um veneno, eles davam um veneno na veia e a pessoa morria mais depressa. Como é possível? Hoje nós não temos saída, nós achamos e temos a consciência de que isso é o que nós temos hoje. Mas como tudo progride. Eu ganhei no ano passado, uma pessoa me deu uma revista, a Veja, e nessa revista tinha como eram feitas as primeiras cirurgias de retirada da mama. Nossa! É uma agressão sem limite. É uma coisa muito... Você tirava a mama, tirava os músculos, o nome do cirurgião foi doutor Halstead. Ah, é. É a mastectomia total a Halstead. Era uma coisa que você tirava a mama, tirava os músculos, o grande, o peitoral e o pequeno, tudo. Se a mulher ficava só com as costelas, você raspava até as costelas com a lâmina do bisturi. Quer dizer, ele naquele tempo foi um grande cirurgião e ele percebeu, nós temos que tirar o máximo para essa mulher não morrer. Com a evolução, alguém disse, olha, se tirar isso tudo e se tirar só isso aqui, dá no mesmo. Foi evoluindo. Exatamente. É porque hoje só faz a cirurgia ali, o câncer cantando no início, só no local. Exato. Por isso é que é importante esse trabalho aqui de vocês, essa conversa nossa, porque quando você pega um câncer de mama no início, do tamanho de um grãozinho de arroz, que ainda está ali na mama, que ele não se espalhou, essa mulher tem 90% de chances de ficar boa para o resto da vida, acabou a doença. Agora, quando você detecta um caroço do tamanho de um ovo de codorna, você vai debaixo da axila, está cheia de nódulos endurecidos, você tira aquela lesão, tira aqueles gânglios, aqueles linfonodos de badaxila, e o patologista diz, ó, todos estão com a doença. Meu Deus do céu, o que é que vai se fazer, né? É, fica um pouco mais difícil, né? Meus amigos, nós estamos aí terminando o programa de hoje, falando sobre a AMA, que é a Associação da Mulher Mastectomizada. A Aldalé nos ajudou muito aqui, falando sobre o benefício que a AMA dá às pessoas carentes, né? Ajuda a pagar... A hospedagem, o tratamento... Tratamento, fornece cesta básica... Cesta básica... Ajuda com as perucas, né? Perucas, chanjas, a prótese... Isso, tanta coisa que vocês ajudam. Maria Helena também nos falou muito do trabalho que é feito com as associações, mas, enfim, é um trabalho maravilhoso, muito bonito mesmo. Eu gostaria que a Aldalé e a Maria Helena se despedissem, né, de vocês, para a gente poder, então, terminar mais uma edição do Muito Mais Saúde. Maria Helena, fala aí para o pessoal, fala o que você quer chamar aí atenção para o mês de outubro. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e passo para as mulheres que não tenham medo, que não se escondam atrás do medo, que procurem tratamento, né? Não é só o outubro rosa, que procurem qualquer problema, que vá ao médico, faça o seu preventivo, que se previna realmente. E uma coisa também importante, eu gostaria de chamar a todos para a nossa caminhada rosa, que vai ser dia 28, a concentração é na Líder, ali no Cadima, às nove e meia da manhã. É uma caminhada alegre, é um momento de descontração, sem que a gente deixe prestar atenção naquela pessoa que chega, que muitas vezes a gente está na caminhada cantando, brincando, chega alguém para reclamar, para reclamar não, para comentar que está com câncer e a gente para e dar atenção a essa pessoa. Então, convido a todos que possam participar com a gente. Temos camisa à venda, podem ir lá comprar, 20 reais a camisa, ou se não comprar, pode ir de rosa. Nós queremos todos de rosa no dia 28, às nove e meia na Líder. Muito bonito, muito bonito mesmo. E Aldalé, por favor, você fala o que você gostaria de falar e chamar a atenção do pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e falar com as nossas amigas, para não ter medo. Toda vez que aparecer um nódulo, algum sinalzinho, não sei, procura logo o médico. Não fica preocupada que é um câncer, que nem todo sinal, nem todo nódulo é um câncer. Mas vai ao médico, só o médico vai poder ajudar, orientar, ver o que é isso que está no seu seio. Às vezes não é um câncer, às vezes é só uma manchinha, só um cisto. Então, indo ao médico, o médico é a melhor pessoa para poder orientar, nos ensinar, nos apoiar. E a AMA está lá de braços abertos, as portas estão abertas para todas as mulheres que precisarem, que estiverem passando pelo câncer de mama. Nos procura, o que a gente puder ajudar, nós estamos lá para ajudar. Meus amigos, depois da gente falar sobre essa instituição que merece todo o louvor, todo o apoio de todos nós, fica esse aviso para a mulher. O câncer de mama afeta também os homens e pode ser mortal. A vantagem para o homem, se é que isso seria uma vantagem, é que é raríssimo. É um câncer de mama para homem a mais de mil para as mulheres, a proporção. É um por mil, quase assim. Então, se você tem uma secreção que sai pelo biquinho do seio, com sangue esverdeada, se você sente caroços debaixo do braço, dolorido, se sua mamãe ou sua irmã tiveram câncer de mama, se a família tem história de câncer de mama, é um alerta para você procurar exames. A mamografia ainda é o padrão ouro para diagnóstico do câncer de mama. E a mamografia, aliada com a ultrassom, com a ressonância, é que vão nos dizer se precisamos fazer uma biópsia. Antigamente as biópsias eram com a mama, se cortava a mama com a anestesia local. Hoje você tem agulhas finíssimas que fazem isso praticamente sem dor. Agradeço a atenção de vocês todos e fiquem com Deus uma semana com saúde e paz e pensem no câncer de mama. E agradecer também a todos os nossos parceiros que confiam no nosso trabalho. Isso é muito importante, a ajuda de cada um. É muito importante. E aqui quero aproveitar essa oportunidade e agradecer aos nossos colaboradores. Meus amigos, então uma boa noite para vocês todos. , muito mais tarde. Música Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando Sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.